MMS, como é que o MMS pode me ajudar e vai me ajudar a realizar isso? O MMS, ele vai fazer com que você tenha contato com o francês ao longo do dia, todos os dias, várias vezes ao dia, de forma que você vai sempre conhecer coisas novas em francês. E ao conhecer coisas novas em francês, isso vai gerando uma certa quantidade de motivação extrínseca, ainda mais porque você criou um comprometimento com você mesmo, falando que de manhã você ia fazer tal coisa, de tarde tal outra, de noite tal outra, e isso vai gerar para você a disciplina necessária para você avançar na língua francesa. Ah, Elisa, mas você está falando português e você está falando de francês. Sim, porque de que adianta eu chegar e te entupir de gramática ou de regras gramaticais, ou de vocabulário? Não adianta nada se a sua cabeça continua essa mesma cabeça, que acha que é o excesso de informação que vai fazer diferença na sua vida. O excesso de informação não vai mudar nada. Você pode abrir qualquer livro, ou você pode assistir os meus próprios vídeos, isso não necessariamente vai fazer você falar melhor. Agora, se você mudar a sua cabeça, você vai, com certeza, conseguir atingir os seus resultados. Eu dividi aqui um slide com os tipos de conteúdo. O tipo de disciplina que você precisa construir é cíclica. A gente começa com o raio-x. Tudo e qualquer coisa que você queira aprender, mesmo que seja em francês ou em português, mas vamos focar aqui no francês, você precisa começar pela etapa do raio-x. Quem não lembra, a gente fez isso na aula de terça-feira, justamente. Então, terça-feira, a gente fez esse raio-x, para você entender em que ponto você está hoje, no francês, e a partir dessa percepção, você começa a traçar um caminho. E aí você vai para o ponto número dois, que é criar um plano de ação. Quais são os tipos de conteúdo que você pode, inclusive, usar no MMS? Quais são os tipos de estratégias que você tem que usar a partir do raio-x que você fez da sua realidade com a língua francesa nesse momento? Uma vez que você respondeu isso, a gente vai para ponto três, que você tem que executar. Então, se você definir o que você precisa ler em francês, você precisa encontrar o material que você vai ler e ler. Não adianta você só falar que precisa ler, mas não fazer nada para isso. Não adianta só você falar que precisa melhorar a fala, mas não adianta falar. Você precisa se colocar em movimento. Então, a motivação, ela pode nem estar sempre presente, mas a ação tem que estar, para você ter realmente sucesso e conseguir falar francês em tempo super curto. Ok? E aí, a gente tem o quarto ponto, que é a avaliação. O que é a avaliação? Ela nada mais é do que um novo tipo de raio-x. Eu olho aquilo que eu fiz, eu determino, e aí eu vou partir para o plano de ação de novo, eu determino qual é a próxima coisa que eu vou fazer. Etapas da construção de disciplina. O raio-x, entender onde você está hoje no francês. O que você já conquistou? O que você está desenvolvendo? Essas são as perguntas que vão te guiar. E a terceira, a última pergunta é, o que você ainda não conquistou? Aí você vai para o plano de ação. O que seria o plano de ação? Criar pequenas letras para fortalecer o que você já conquistou, desenvolver o que está em desenvolvimento e começar a conquistar o que você nem começou. Determinar os dias e os horários que você vai fazer isso. Aí você vai aplicar o MMS. Determinar o que você vai fazer em cada um desses momentos. Aí a gente vai para a próxima etapa, execução. Executar o plano de ação. Você definiu que dia e que horário você vai fazer cada coisa. Então, agora é a hora de fazer a coisa acontecer. Saber o que fazer se não cumprir com algo que você tinha planejado. Você já parou para pensar que se você definir o que você deve fazer se você tinha definido o que é estudar de manhã, mas não estudou? Se você já pensar nisso com antecedência, isso vai gerar menos frustração na hora. Porque a maior parte das pessoas, elas fazem o quê? Na hora que elas não conseguem seguir o plano, vamos pensar no plano alimentar. Fiz uma estratégia, quero comer melhor. E aí eu defini que eu vou comer tal coisa. E aí chegou outro dia, eu comi pizza. Aí eu fico frustrada, chuto o balde da barraca, chuto o balde, e bora lá, que agora eu vou enfiar o pé na jaca mesmo, e vou comer tudo o que eu quiser, tudo o que eu vejo na minha frente. Poxa, você só tinha comido uma pizza, não é uma pizza que vai estragar tudo. Com o francês é a mesma coisa. Então, o que acontece se eu não fiz a nossa etapa da tarde, que era ler alguma coisa em francês? Bom, a maioria das pessoas, quando elas não têm orientação, elas se desesperam aí à noite, elas acham que elas precisam ler e fazer outra coisa. Aí elas também não conseguiram, elas vão acumulando aí sujeita delas com uma sensação horrenda de excesso de coisa para fazer, e aí elas abandonam o francês. No entanto, você que está aqui nessa aula vai mudar a sua mentalidade, e por isso você não vai ficar frustrado ou frustrada nesse ponto, se você não conseguiu. Você simplesmente vai olhar por que você não conseguiu. Ah, porque eu tive algum problema. Beleza, então parte para a próxima. O próximo ponto não era você escrever algum francês? Então escreva, desencanta daquele. Amanhã você volta ao seu planejamento. Hoje você volta ao seu planejamento. A gente vai para a variação. Então você pode fazer, por exemplo, um checklist. Tudo aquilo que você tem que verificar se foi feito ou não. O que foi planejado, das coisas que foram planejadas, o que eu consegui fazer e o que eu não consegui fazer. Qual é a única coisa que eu preciso fazer, então, para melhorar? Ah, se o meu objetivo é melhorar, fala? Eu preciso falar. E se eu nunca treino, fala? Então tem alguma coisa para aí do que está acontecendo. Então onde que eu encontro esses conteúdos que vão me fazer ter contato ativo com o idioma? Eu não quero só saber que no Instagram, no YouTube, etc. Mas eu quero ter um contato que vá me colocar em ação. Tá bom? Então vamos lá. Você pode usar conteúdos que você encontra em qualquer lugar. Internet, livros, revistas, rádio, ruas, etc. Mas é obviamente que a curadoria desses conteúdos é o mais complexo. Por quê? Porque dependendo, você pode ter muito tempo procurando informação sem achar, e aí o tempo que você perdeu era o tempo que você poderia estar executando, estando realmente em contato com o idioma. Então vamos lá.